A Carol é uma fofura, mas ao mesmo tempo esse comportamento dela é meio preocupante. Às vezes a garota realmente age como se tivesse 6 anos de idade. Se não ficar de olho, vai saber o que pode acontecer com ela. Isso é o que eu estou. É, sim, é isso. Isso é o que eu estou. Você está ficando. Você está ficando. Você está ficando. Você está ficando.